E quantas mulheres sofrem de depressão, tristeza absoluta após um término? Seja de namoro, seja de um relacionamento que nem chegou a ser um namoro, ou um casamento de muitos anos. A dor, o sofrimento, aquele sentimento de inconformismo, de raiva, é uma mistura de muita coisa. E mais ainda, aquela sensação de vazio imenso. Tudo isso faz com que a mulher sinta depressão, uma angústia desesperadora, uma agonia tremenda, que acaba fazendo com que você não consiga nem trabalhar direito, nem se concentrar em mais nada, porque você fica com aquela ideia fixa naquele homem, naquela relação que não deu certo. E você fica querendo o tempo todo que aquela pessoa volte, mesmo que aquela pessoa, você saiba, em sã consciência, que ele não é pra você, que ele não serve pra você, mas a cabeça insiste com uma série de pensamentos. Inclusive, eu quero, Fernanda, que ele venha atrás de mim. Em casos mais graves, dessa depressão, desse desespero, a mulher, ela chega a pensar, muitas vezes, em suicídio. Em acabar com a própria vida, porque ela não vê mais saída. Sabe quando a pessoa, ela perde a vontade de viver? E eu recebo aqui muita mensagem de muita mulher falando, Fernanda, eu tenho vontade de fazer, assim, uma coisa comigo, eu tenho vontade de acabar com a minha vida, porque eu não aguento mais sentir isso. Eu durmo, eu tô me entupindo de remédio. O médico já não pode mais aumentar a quantidade de medicamento que eu tô tomando, que eu tô no meu limite e não tá fazendo mais efeito. Então, desespero é muito grande. E muitas chegam aqui falando, realmente, que eu quero se matar. Mas espera. Vou combinar aqui uma coisa. Primeira coisa, no meu carpete, não. Porque suja, mancha de sangue, dá um trabalho pra tirar, tem que esfregar. Pode parar. Segunda coisa, imagina você chegando lá do outro lado, sim, porque na sua cabeça você vai pro nosso lar. Aí chega lá aquele mentor que chega lá na porta pra te buscar e vai te perguntar, mas por que você veio antes? Ah, porque eu sofri uma desilusão amorosa. Oi? Aí você adentra o nosso lar. Pra que... Alguém assistiu o filme O Nosso Lar? Não, eu acho um ótimo filme, sabe? Muito bem feito, muito bem dirigido. Mas, gente, aquela trilha sonora deles... Quem não tá em depressão fica. Quem tá feliz fica triste. Começa a chorar, porque é uma trilha sonora tão... Ah, não. Não gostei. Segunda coisa. Lá todo mundo usa aquela túnica inteira, até o pé nude. Eu nem combino com nude, porque eu já sou toda nude. Então, não combino. Aquela túnica sem corte, do jeito que eu sou, eu já ia chegar lá e falar, não, até alguém tem uma tesoura? Porque eu vou customizar a túnica. Vai virar praticamente um abadá a minha túnica, sabe? E aí eu falo, onde que fica a loja de lantejoulas? Que eu já queria montar, assim, tipo um vestido entrega do Oscar? Alguma coisa meio Y, Y, Y... E aquela rasteirinha, gente? Não. Eu, de rasteirinha, eu odeio rasteirinha. Eu só uso rasteirinha na praia. Ou, às vezes, no sábado, que eu vou almoçar no shopping, sabe? Aí pode ser que eu use, porque eu moro numa cidade de praia. Fora isso, é saltão. Não tem saltão lá naquele lugar, mesmo porque é jardim pra todo lado. Eu nem gosto de grama. Tá entendendo, gente? Então, assim, eu já conversei com os mentores, já falei que pro nosso lar eu não vou, definitivamente. Aí vão me colocar onde? Primeiro num centro cardecista, pra eu baixar no centro cardecista, pra ajudar as pessoas. O centro cardecista não vai me aguentar. Do jeito que eu sou hiperativa, o centro cardecista não vai me aguentar. E eu já não vou querer reencarnar de novo. Pro jeito que eu sou ligada no 220, vou ficar apertada ali na barriga de uma mulher? Não quero. Então, reencarnar de novo eu não quero. Aí, como não vou me aguentar no centro cardecista, vou me jogar onde? Num centro de candomblé. Pra eu baixar de pombagira. Mas eu, ó, se isso acontecer, já falei, eu vou ser daquelas pombagira que pede aquela macumba bem cara. Sabe bem cara? Não me venha com aquela cidra. Cidra cerezaia. Não me venha com isso, tá? Eu quero champanhe cara, bem cara. Meus trabalhos vão ser caros. Fita, fita de tecido, fita de cetim, tá? Tudo muito caro. Melado não é mel, entendeu? Vela, não vai ser três, duas, não, é uma dúzia pra cima. Eu vou querer os trabalhos mais caros. Então, assim, vou encarecer muito. Então, eu vou dar trabalho, sabe? Aí, vai a mesma coisa você. A gente, enquanto a gente tá aqui, nessa vida, a gente tem que fazer tudo pela gente. Relacionamento, trabalho, os amigos. Veja, a gente pode passar por diversas situações na vida. Não só com relacionamento. A gente pode se decepcionar com as pessoas. Quase me rasguei aqui pra falar. A gente pode ficar triste. De repente, aquela pessoa que você confiava tanto, que você confiava de olhos fechados. Aquela pessoa fez uma coisa pra você que você fala, gente, mas essa pessoa sempre foi assim, eu não enxerguei. Então, assim, pra gente se decepcionar, basta a gente tá vivo. Pra gente errar, basta a gente tá vivo. A gente vai continuar errando. Então, já que eu tô aqui, eu quero fazer o melhor que eu posso fazer por mim. E você também. Tudo bem que aquele relacionamento não deu certo. Tudo bem que parece que um chão se abriu embaixo de você. Onde você tenta se segurar. Eu preciso me segurar em alguma coisa, Fernanda, porque eu não tô aguentando. Eu preciso tirar essa coisa ruim do meu coração. Sim. E eu vou te falar uma coisa. Você se colocou nessa posição? Você. Você não nasceu grudada com essa pessoa. Você viveu uma boa parte da tua vida sem ela. Ah, tá bom, mas eu conheci ele agora e agora eu não sei ficar sem. Lógico que sabe. Você pode conhecer, inclusive, outras pessoas muito melhores, muito mais interessantes. Que te façam muito melhor. Que te façam, inclusive, você ser uma pessoa muito melhor. Pessoas que, de repente, vão te dar a segurança que você quer. Porque aquela outra pessoa lá, ela extraía o pior de você. Você ficava possessiva, você ficava chata, você ficava insegura. A culpa era sua? Não. Aquela outra pessoa, ela tirava o pior de você. Porque ela não era digna da sua confiança. Então, é claro que você se achava a louca da situação. E hoje você se culpa. Porque você acha que tudo acabou por sua culpa. Você é a ré. Você já sentou na cadeirinha do réu. Sou réu. Pode me julgar. O planeta pode me julgar. Quando, na verdade, era outra pessoa. Então, se você está passando por isso hoje, por essa tristeza, por essa angústia. Ó, eu já passei por isso também, tá? Eu já fui pra cama chorar. Já me tupi de chocolate. Também com a Coca-Cola por cima. Tudo isso. Se não, não estaria aqui falando, né? Poderia falar e até rir disso. E eu tenho certeza que um dia, você também vai estar assistindo isso aqui. Vai dar risada. Falar, realmente, eu passei aquilo. Sofri pra burro. Comi um pão que já amassou. Mas eu dei a volta por cima. Foi aí que eu me descobri. Que eu descobri as coisas que eu gostava. As coisas que eu não tolerava. Aquilo que eu queria realmente pra minha vida. Sons que eu tinha esquecido, que eu pude resgatar. Fernando, eu voltei a ser eu. E eu me descobri. Eu tive que me perder. Pra eu me achar. Será que ele não tá nessa? Eu acho que essa é a sua hora. Acho mesmo. Um beijo pra você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri